O filme é um filme que apela a várias gerações, não só às crianças que ainda não conhecem estas personagens, mas vão ter a oportunidade de ter o primeiro contacto com elas, como também aos pais, porque nós já conhecemos estas personagens há muitos anos, começou por ser uma banda desenhada e já com algum tempo, portanto é um filme que vai trazer às salas de cinema diferentes gerações. Eu também tinha em casa dois ou três exemplares e lembro-me de rir à gargalhada, à gargalhada com as estupidez e a parvoíce do Salamão e do Mortadela e foi bom ver que as coisas que nos fazem rir há muito tempo continuam a ser atuais e a parvoíce de há 20 anos, ou de há 25, nem quero fazer contas se não fico triste, continua a ser atual agora e aquilo que me fazia rir continua a fazer-me rir. Eu sou um grande fã de parvoíce e eu, tudo que seja parvo e seja nonsense, sou grande fã e por isso estou muito contente. Eu sou fã de banda desenhada, mas acima de tudo sou muito fã de filmes de animação, eu acho que nos últimos anos, na última década, não sei ao mais, tem-se feito coisas tão boas ao nível da animação e, aliás, muitos filmes da animação são já muito virados também para um público adulto, às vezes há certas piadas que nós até dizemos não sei se os meninos vão perceber isto, mas acho que a ideia lá está, é muito trazer crianças e pais ao cinema. E adoro fazer este tipo de trabalhos de dobragem de filmes de animação, era uma coisa que eu já queria fazer há muitos anos, para aí há uns 3 ou 4 comecei a fazer e pronto, o mais presente é o Mortadela e Salamão e é super divertido, dá muito trabalho, mas é super divertido. Jimmy, o malandro, por culpa dele, somos a galhofa de todas as agências de espionagem, é necessário atuar de imediato. Mortadela e Salamão, venham ao quartel-general da tia, imediatamente! Em relação ao meu personagem, que é este embedo aqui, o Trincawots, como podes ver, tem tudo a ver comigo, é um mausão, é um mausão, como se pode ver, mas que a dada altura no filme vai sofrer uma pequena transformação. Engraçada, muito engraçada, que também se vê na voz. Quem é esse homem? Resultou! Ela é o objeto da paixão do Salamão, portanto ele cada vez que a vê fica louco. Ela é muito gira, é assim toda boa zona, toda sensual. Pronto, é isso, e ele quando a vê, aparecem-lhe coraçõezinhos e tudo na cabeça, que ele fica completamente louco. Ela tem várias facetas, várias nuances, tanto é muito sexy, como também é toda arrebitada e quando tem que impor respeito também, põe-se ali na sua calminha com isto. Senhor Super, liga a televisão! Mas como é possível? No chão, o que é que estás a fazer, sua besta? Sentem-se já! Estão a ouvir! O bruto é fácil de fazer. É uma voz grave, é muito, que sai daqui. A voz mais fininha, como é um registro mais suave, é mais difícil. As nuances da voz, é mais fácil também depois perder a voz, perder o registro. Tens que lá voltar e foi mais difícil. Mas no final, eu acho que a coisa resultou muito bem. Ainda não vi o filme todo, vi só as partes que eu gravei. As partes que eu gravei rindo muito, por isso agora estou ansioso para ver o filme de início ao fim. E depois ver como um tipo que pesa, sei lá, 150 quilos, que é só o músculo, mas depois tem uma voz altamente fininha, eu acho que a coisa é capaz de ser bastante engraçada. Eu hoje vou tentar recordar, já não me lembro, já gravei há mais de um mês, vou tentar recordar o tom de voz dela e um dia destes vou pô-la, olha, além da previsão do estado do tempo, vou usá-la para isso. Não sei se isso vai ser possível, não sei porque, tendo em conta que o físico dele, ele era capaz de partir o estúdio todo. Mas se algum dia for preciso, estou pronto para isso tudo. Que comece o fogo de artifício? O que foi isto? Foi o chefe que se borrou. A 23 de Abril começa a contagem de crescente. Boa! 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 Aí! 3, 2, 1... Mortadela e Salamão, missão não possível. Boa!